Trabalhadores rurais fizeram uma manifestação nessa manhã contra a reforma da Previdência. Eles se concentraram na Assembleia Legislativa. Participaram do ato integrantes de movimentos sociais e entidades de classe do Estado. Eles ocuparam o Hall das Bandeiras e a Praça Carlos Chagas. O senador gaúcho Paulo Paim, do PT, também participou do encontro. Mobilizações como essa estão acontecendo em todo o país. E no meu Rio Grande, principalmente liderado pelos trabalhadores rurais. Com faixas e cartazes, os trabalhadores se posicionaram contra a proposta de reforma da Previdência entregue pelo governo federal ao Congresso. E afirmaram que os trabalhadores rurais serão uma das categorias mais prejudicadas pela mudança na aposentadoria. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve analisar na próxima semana se a proposta do governo está de acordo com a Constituição.